Boa tarde, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Gente, olhem a belezura de hoje! Está quase terminando de abrir aqui em casa, tá? Pra quem não conhece, é a Sophronitis pigmeia, tá bom? É uma planta que já faz tempo que eu tenho ela aqui em casa e não tinha visto flor. Já faz uns dois anos, tá? Ela... Eu ganhei de um amigo e eu ganhei sem flor na época. E esse ano ela resolveu me presentear com essa belíssima floração, tá? Então, ó, vejam que lindinha. Olha, ela tem uma tonalidade muito bonita. É uma planta, sim, que, como vocês estão vendo, eu cultivo em moriguinha d'água. Tem aqui uma rolha pra evitar a evaporação, tá? Olha lá, ó. Você pode ver que está bem úmido. Olha que legal. Tá? Então, pessoal, é uma planta, sim, que desenvolveu bem aqui em casa, ó. Tem bastante brota. E formou esse arranjo muito bonitinho. Ela está em local claro. Então, vocês podem ver, ó. Tem claridade onde ela está, tá bom? Está em local claro e com umidade. Tudo que ela precisa, tá? Aí, ó. Olha como ela se adaptou bem. Já está enraizando, ó. Está cheio de musgo. Aí, ó. Está soltando raiz. Tá? Então, assim, adaptou muito bem aqui. Aí, ó. Tá bom? Olha. Então, pessoal, é isso aí. E se vocês gostam de sofonites, eu tenho aqui um canal, no canal meu, uma playlist de sofonites. Que ano passado eu postei as sofonites que foram abrindo aqui em casa, tá? Essa aqui, como não tinha aberto, eu ainda não cheguei a pôr lá na playlist, tá bom? Então, se vocês gostam, olha aí que tem umas sofonites bonitas aí da situação do ano passado. Vamos aguardar desse ano, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram, deixe de curtir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Que logo, logo tem bastante novidade pra vocês aí. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.